O Japão pensa em tudo mesmo, né, você, eu não sei, você, mas eu, quando vou jogar algum papel que tenha minhas informações, meu telefone, meu nome, meu endereço, eu pego canetão assim, né, e risco, né, vamos supor, esse papel aqui, né, tem as minhas informações aqui, vou lá e rabisco assim, pra ninguém ver. E você, faz isso aqui? Mas pra acabar com essa trabalheira toda, tava lá na loja de Hyakuen, no Seria, e eu achei isso aqui, tcharam, temos esse negócio aqui que apaga informações, olha a praticidade. É um negócio que eu achei super interessante, comprei pra ver se é bom, já testei na verdade. Esse negócio é bem legal que você quer apagar aqui, vamos supor, você pega, apoia e faz assim, daí apaga tudo que você não quer mostrar, bem legal e bem prático, né, super aprovado esse produto aqui, e você sabia que existia isso aqui no Japão?